E falando em chuva, o município de Itajaí está em alerta. Defesa Civil reforça que há risco para alagamentos e deslizamentos de terra devido ao volume de água. E em Camboriú houve ocorrências. Ao vivo, a Juliana Senne tem as informações pra gente dessa situação que acaba preocupando alguns municípios aqui da nossa região. Juliana, boa tarde pra você. Tempo fechado nesse momento em Itajaí, mas não é só por aqui, não é mesmo? Boa tarde. Oi, Caleb. Boa tarde pra todos. Isso mesmo, cada vez que tem uma chuva forte ou em grande quantidade, há uma preocupação, sim, da Defesa Civil dos municípios aqui da região da Anfre. Dessa vez, teve aí uma preocupação a mais no município de Camboriú. A Defesa Civil de lá teve que atender algumas ocorrências nesse fim de semana por causa da grande quantidade de chuva. Olha só, na rua Presidente Getúlio, no Vazia do Ranchinho, houve a queda de um muro que atingiu uma residência e também atingiu um carro e até mesmo um cachorrinho que estava por ali, ele teve ferimentos superficiais. A outra ocorrência também foi na cidade de Camboriú, na rua Monte Corcovado, no bairro Monte Alegre. Lá teve, então, a queda de um poste de energia elétrica por causa de um deslizamento de terra. Essas ocorrências foram por causa da chuva forte, mas a Defesa Civil lembra que o solo ainda está bastante encharcado, a chuva não parou, então há possibilidade de novas ocorrências nas próximas horas ou até mesmo amanhã. Então, os moradores devem ficar atentos aos sinais de qualquer tipo de movimentação do solo, deslizamentos, ou até mesmo, se ocorrer algum tipo de alagamento, devem ligar para a Defesa Civil do município ou até mesmo para o Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, então, Juliana Assene, com informações importantíssimas. A recomendação é sempre essa, você que mora em costas, em locais vulneráveis a deslizamento de terra e também abalo da estrutura das residências, por favor, mantenha-se atento e também sobre os cuidados de entrar em contato a qualquer momento com a Defesa Civil aí da sua cidade.